Não me deixe de ficar com a senhora, mas eu vou ficar com a senhora, eu não interagio com a senhora. Amém. E aí você vai ver as palavras na parte de cima Situs, Invisceral Atrial Situs, Solitus ou Inversus ou Ambiguos D-loop ou L-loop ou qualquer coisa que você não conhece E Relation of Ourticle to the Pulmonary Loot E é Situs também Mas eu vou dizer Concordant ou Discondant Solitus ou Inversus ou TGA E aí você vai ver a conexão AV e a conexão Concordant ou Discondant ou Overriding E aí você vai ver a conexão E aí você vai ver o Cardiac Chambers Aiotic Ors, PDA Collatius ou não O Oricin e o Curso E o Penis System e o Trinus E o Númer E a finalidade de Sertional Cardiac Fund E aí você vai começar aqui Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok, a primeira coisa que temos Vestero Atrial Cytus É a primeira Atrial Appendage É a forma normal como a dina ilha E a left E aqui temos o Lever E o Lever na parte esquerda 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 B-A-Lever na parte esquerda Antes ек Aorticoid é anterior. Anterior para o direito, D te j. Anterior para o direito, D te j. Ele tem que é um alimento e depois do outro, ele fica com o post. Mas, sim. É aorticoid. Ele é posterior para o direito do pulmonar e o direito. Então, se não é, se não é a história de nós temos que o citos hormônio-relativamente carregados. O aorticoid, o pulmonar e o pulmonar, é posterior para o direito. O que é o solitismo? Por que é isso? Ok? Você está passando o primeiro 3 passos para a análise de segmento. O solitismo, o solitismo e o solitismo. O origem. O rupto. Não todas as pessoas vão sair do feed. O relacionamento está a rupto. É isso aí, é isso aí. Ok? Step 4. A-V connection e A-V connection. Vamos ver isso. A-V connection. A-V. 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 Step by step, SES, Concordated AV and will be a connection overriding or concordated PARV will step 5, start it in the Bereich Abus-Tarac, all the time, Kardic Chimbers, Survival System Is that what we have sat here ? We have this Jet of Contrasts from the right side to the left side and then VSD under the Aorta and this is also a text, the same text overriding, we have this whole list of VSDR Esses são os espéritos. O polomônio da LF está fechado... mas não é mais importante para o polomônio da LF. O aortico da LF está aqui com a lenta. O aortico da LF está fechado. O aortico da LF está fechado. O aortico da LF está fechado. Aqui é o brachos cordial que é o brachos. O aortico da LF está fechado. O aortico da LF está fechado. Então, é a parte da esquerda com um barulho branche, que é o que se chama? PDA e qualquer coisa. Bem, agora é o vídeo. Inscreva-se lá. Então, eu tenho aqui a aorta. Vascular Structure. Vai para a pulmonar aorta. Então, eu tenho aqui a aorta com a pulmonar aorta. Tem uma conexão com a aorta. Ok? Eu vou agarrar um pouco. Aqui. Aqui a aorta. Aqui onde deixa o manual daquimato. Temer de restrição. Imagro mache. Uma frequency da aorta. Aqui olha a órtiniza. Aqui é o local de órors, habitualmente. Então aqui está a principalmente Aorta. De acordo com a Cordial. Como temos visto aqui, é normalmente a plano de agenda normal. É normal daCA. e temos o cônitó temos o sistema de sítio SBC em padrões a atrium IPC também em padrões a atrium e o êxí é cônitó e a cônitó e a palmaria pode se trocar Vamos colocar tudo em conjunto Nós temos a operação da IOTA Palminar Vast Technique VST, PDA Essa é a Tetralogy Ok? Vamos fazer isso 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 Abre a atrial appendage Abre a atrial appendage Abdominal situs é normal Brominal situs é normal Isso é cirus solstice Vamos fazer isso A moderador bandido A ventricle morfologicamente A ventricle morfologicamente A ventricle morfologicamente A ventricle é para a esquerda A esquerda a ventricle Vamos fazer isso Vamos fazer isso Tem que ser uma liga Existe uma liga 変idade com a體 Aperto clube A partir da aparto clube A partida e o alope E a arigamento Aperto clube 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 e a right atrium e a left atrium e a left atrium e a left atrium discordant, não é o rebeu ao lado e isso é a discordant connexion body Aqui eu tive um multi-planar para que ele tenha se descanso que ele não tenha a ventreira. Aiotic urs é a chameleira que nós tínhamos. Ele é o ventreira direitiva, o morfologista direitiva na parte esquerda. Então, isso é uma conexão discordante. Nós temos feito a rota e a rota, a rota. E nós temos feito a rota e a rota. E a rota da rota. 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 A rota da rota, a rota da rota. A rota da rota. A rota da rota da rota. A rota da rota. O que sim a rota da rota. O que sim, o idro do coronar. E se sobre e isso é o lugar que eu vou mostrar. Aqui há o hospital structure, o que ele está na parte de cima. Ele é o que ele está na parte de cima. Isso aqui. E aqui, o que ele está na parte de cima. E aqui, o que ele está na parte de cima, o RCA. Este é o direitio esse é o direitio, e este é o direitio, ele está na parte de cima. Então, vamos ver que nós temos a descartar a A-D-Connection. Para isso, eu não estou dizendo que eu estou dizendo que ele está saindo. e a coração de coronaria. Vamos ver todos os juntos. Vamos ver todos os cintos solitários, l-loop e l-t-g-e. Qual é a transposição de a CREA? No, não é? No, o cinto. Destro-intero cintos. D-balbum e o fachim. O cintos solitários. No, o d-loop. A terceira. A terceira. A terceira. O terceira é o seguinte. Relatação da reticula com a pulmonar alírio. O momento aqui não é pulmonar alírio e o artículo. Relatação da reticula. Relatação da reticula. Com o seguinte. Com o seguinte. A conexão. A reticula. A reticula. da left ventricle, da left ventricle, e da right ventricle, e da left ventricle, 80% overriding both ventricles, 80% to 20% avuta aBarattor من السيارة descrizem aorta is operating both ventricles, RV and LV 80% to 20% where p A rises from the LV's distancing coexistence e a conexão Eu espero que ele tenha tímido. Fiz salvação pulmonar estenosis, LVOT, Nervo Weak. É o da pulmonar artery. Temam? L'aiortic urs. Fiz bovine pattern. Agora, vamos colocar todos os outros. Anteana, Cytos solitus, GTGA, medical grade arteries. Aorta, oberhide, oritis, hemorfologica, right ventricle. O pulmonar artery, que é a pulmonar estenosis de pulmonar estenosis. Euerastic VSD. Isso é. Isso é uma questão que eu sei. Isso é o que eu consegui. Nós temos a dilated left ventricle. Nós temos a dilated left atrial. Nós temos a mitral valve prolapse. Nós temos que ir ao sistema, O que é isso? Ok, se nós achamos que temos um anírus, nós achamos que a mitral valve pulsa em a atriação direita. Está bem, está bem, a mitral valve pulsa. Ele está acalhando com o eco, e tem uma visão muito que é a CT, mas não é a posição que nós fazemos. Ok, nós temos o aerodíaco de 4cm. A pattern da nossa normal. Ok. Ok. Uma coisa que existe em Marclane é que o APEA é que o chiste vai ser como o APEA, que é chamada pectus coronatum. No caso da 5ª, nós vamos fazer todos os passos que não existem. Seria solutis, rotilo, solutis connexion e concordante AGBA. Vamos adicionar o cariocheapers. Essa é a direita de 8ª, direita de 8ª. Essa é a direita de 8ª. Essa é a direita de 8ª, que é a direita de 8ª. E tem vd-u até mais, não muito. O leit-atrium é apenas aqui. O leit-atrium é pequeno. O IV-C é a direita de 9ª. O cabacea de 8ª. O cabacea de 8ª. O cabacea de 9ª. O cabacea da 8ª. A gente começa a chamar para que o cabacea de 5ª. Tem que ter re�imamento de 5ª. Aortic Orsha. Vamos ver o sistema. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui os hipotic veins. Vamos ver para ir ao IBC. Vamos ir ao IBC. Vamos ver com ele. Vamos lá. Vamos ao Right Atrium. Vamos ver. Vamos ver a fim. Vamos ver ambos os hipotees. Vamos ver o direito. Vemos o problema. Vamos ver o raso. Não devem deixar o raso. Vem vamos ver o raso. Sobre a base structure, uma de 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 uma das que são os meus. Por uma parte, eu vou dizer para mim, isso é o pulmonar, e vou nos passar a partir da origem. Vou deixar a coloca-la assim, vou deixar isso aqui, vou me mostrar para eles e não me rodei. Então eu vou ver aqui, o pulmonar pulmonar, e vou nos passar a partir da parte-la. Então, nós vamos aqui, nós temos uma nova reta, Estou a ordem de todos eles convergidos para a tronco. O tronco é o tronco é o tronco. É o tronco é o tronco. É o tronco é o tronco. Aqui está o tronco. É o tronco. É o tronco é testo. Já estou a cladinho. O tronco é fós. É a sencilla. É a sencilla. É o tronco é exigir. Quintinho, ací é a sencilla. Há é a sencilla. É a sencilla. É a sencilla. Eu tenho a dor de todos os problemas. Então temos aqui a Rv, Dilated Hyperterimidate Right Ventricle. Temos aqui também. O pulmonar R0. O pulmonar é o pulmonar. Aqui é o pulmonar e o pulmonar. Não tem o calibril que precisamos. É um pouco mais. E tem a carnaval de ateneu, para a longa. E temos aqui o pulmonar hypertension. Tem o pulmonar hypertension. Com a pulmonar hypertension. Com a total rameless pulmonar. É o supercardiac type. Temos aqui. Temos aqui. Svc, queira sainha esbenosis ac. a colabation com a pulmonary hypertension e uma esquemática como uma diagramada como o somente da vertical pain sbc E aí